Guilherme Arante! Aê, garoto! Quem sabe faz ao vivo! Que mistério pode haver Na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição Há no tremor da sua mão Onde esconde os seus medos O abandono do teu pranto Eu me perdi Não sabia o que dizer Pra consolar Tive raiva Dessas mágoas Que puseram em você Tive pena Dos que nunca te puderam É o louvor de mim! Que mistério pode haver Na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição Há no tremor da sua mão Onde esconde os seus medos Eu sinto Eu sinto Eu sinto Cada dor Que te marcou O que modificou Seu jeito de amar Eu sinto Eu sinto Eu sinto Na lágrima de uma mulher Na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momentos de aflição Há no tremor da sua mão Onde esconde os seus medos Eu sinto Eu sinto Eu sinto Cada dor Que te marcou O que modificou Seu jeito de amar Os estragos Improváveis De um carinho De curar Os escudos Invisíveis Para um homem De lutar Oh Que mistério Pode haver Na lágrima De uma mulher Quando abre o seu segredo É o novo sucesso de Guilherme Arantes! Aqui no Domingão Com essa super banda Grande Guilherme A gente fica maior Felicidade Porque realmente É um grande caráter Uma figura maravilhosa Guilherme é um cara de talento E você votou pro teu público mesmo Ou seja, esse tipo de música Exatamente A crítica é ter um Meia dúzia que torce o nariz Mas a galera gosta Desse tipo de música que você sempre fez É, esse ano A gente tá lançando Um novo disco pela Sony A Minha Volta Essa empresa Onde a gente Vendeu muito disco Conseguiu grandes sucessos Populares Sucessos também De muita qualidade Como Coisas do Brasil De um Adeus Várias músicas E eu tenho muito a agradecer a você também Pelo espaço que a gente sempre tem Quer dizer Você é só seu amigo É, sou Me considero mesmo Na verdade Você vê esse tipo de música O Guilherme sempre tocou em AM, FM Casa de Massagem, Motel Quer dizer, você teve tudo Público classe A, B, C Na verdade É a verdade da gente Que é o que a gente tem pra passar É a emoção que a gente canta São coisas que a gente vive Com essa banda aí é coisa da feira É uma brincadeira Só tem feira aí Só tem feira Só tem feira